O que Odai Hell mantém em comum com essa jovem japonesa? Se você disse que é o fato de serem humanos, acertou. Mas não é só isso. Por mais incrível que possa parecer, é isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Os dois têm 42 anos. O nome dessa jovem japonesa é Takuma Tani. E na realidade se trata de um homem de 42 anos, casado e com dois filhos. Takuma Tani é um vocalista japonês nascido em 1977. Todas essas características que descrevi não se encaixam em nada com sua imagem na internet. Porque em praticamente todas as fotos que encontramos dele na internet, ele está parecendo uma jovem estudante. Takuma mostrou desde a infância o prazer pela arte, aprendendo a tocar piano e cantar aos 3 anos de idade. No ensino médio começou a escrever poemas e aos 28 anos tornou-se vocalista de um grupo de rock japonês. A decisão de se vestir como uma garotinha veio há quase 10 anos. Aos 34 anos, Takuma decidiu adotar a imagem de uma pequena estudante. E ele tem feito isso com sucesso desde então. Mesmo com mais de 40 anos, Takuma Tani ainda mantém sua aparência incrivelmente jovem e feminina, que confunde muita gente na internet. E seu sucesso com aparência só é possível graças ao seu corpo pequeno. Ele tem apenas 1 metro e 62 de altura e pesa 47 quilos. Seu tamanho em pé é muito menor que de um homem comum, facilitando a representação de uma jovem. Mas é claro que não é só isso que o torna tão parecido com uma garotinha. Takuma é muito habilidoso com maquiagem. E além disso, não há como negar que em algumas fotos ele faz pequenas modificações para melhorar a imagem. E olha que ele treina isso há muito tempo. Por isso é tão bom. Ele participou de vários programas de TV no Japão. E foi até coroado campeão do concurso de tragens Viking da Fuji TV. Esse homem de meia idade conseguiu ganhar muito dinheiro com sua personalidade de adolescente. Ele não apenas continua atuando como músico, mas também aparece em vários eventos de entretenimento e competições. Ele também é empresário, tendo fundado sua própria marca de roupas femininas, Atukus Vet Tokyo, em que modela todos os itens do vestuário. Além de ser gerente da empresa Opera Prince House, que oferece transformações como a dele. Há homens ou mulheres que queiram parecer mais jovens para a criação de um álbum. E olha que ele tem muitos clientes. Afinal, o próprio Takuma é o garoto propaganda, mostrando que é possível sim esse tipo de mudança. Se você não consegue nem imaginar como seria a imagem de Takuma sem toda essa maquiagem, eis aqui como é o homem em sua forma natural. A aparência de Takuma Tani é realmente tão impressionante que muitos não conseguem entender o fato de que Takuma é um homem hétero casado e que está com 42 anos. Muita gente que o acompanhava nas redes sociais não sabia que a garotinha era realmente um homem. Em público, Takuma Tani sempre aparece como a jovem garota do ensino médio. Em 2015, ele renovou sua carteira de motorista vestido de colegial. Como ele conseguiu isso, não explicou. Em uma entrevista no mesmo ano, o homem disse que não tem nenhum distúrbio de identidade de gênero, mas tem muitos hormônios femininos, o que também o ajudou a se tornar a garota. Em 2016, ele chocou muitas pessoas quando postou uma foto de si mesmo com sua filha, com a seguinte legenda. Eu sou o pai, estou aqui para informar todas as pessoas que você pode fazer o que realmente deseja na vida. Não tenha medo de como os outros se sentem sobre a maneira como você se veste e se comporta. Não preste muita atenção se o que você veste se encaixa na sua idade e sexo. Apenas aproveite a vida como você é. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri